A cidade de Escada fica na zona da Mata Sul de Pernambuco e tem 63 mil habitantes. As principais atividades econômicas do município são relacionadas à cana-de-açúcar e ao comércio, que atravessam um mar de problemas nesse período de crise. O anúncio do novo investimento deixa todo mundo aqui otimista. É bom para todos nós, para o comércio, para os comerciantes, para as pessoas que esperam um emprego. Isso está muita gente na expectativa do melhor. Arthur é morador da cidade e também comerciante. Assim como todo mundo daqui, ele está esperançoso com a chegada da multinacional Unilever. A indústria chega para ofertar mais emprego e gerar renda. A cidade só vai ganhar. Não há como pensar em crescimento industrial sem pensar no impacto ambiental. E a gente fica muito tranquilo, porque a gente sabe que a Unilever é uma empresa que se preocupa com a sustentabilidade, ou seja, o desenvolvimento econômico. Ela promove programas de saúde, de bem-estar. Então a gente fica muito tranquilo, porque sabe que vamos ganhar esse parceiro que se preocupa com o meio ambiente. Escada abriga hoje um distrito industrial que é do município. O novo distrito estadual vai receber a Unilever. A fábrica e o centro de distribuição estão orçados em 600 milhões de reais. A quinta unidade do grupo aqui em Pernambuco vai ser levantada em uma área de 200 hectares. Um espaço grande que corresponde a 200 campos de futebol. As obras devem começar agora em setembro e só devem terminar lá no final de 2017. Renato está desempregado há sete meses. Ele já está de olho em uma nova oportunidade. Já quero entrar na obra, entendeu? Estar na obra para futuramente embarcar para dentro da fábrica. Os detalhes da nova fábrica ainda vão ser divulgados. O que foi adiantado para a gente é que serão produzidos e distribuídos alimentos, materiais de higiene pessoal e de limpeza. A empresa vai ser beneficiada pelo Programa de Desenvolvimento de Pernambuco, o PRODEP, que garante descontos de 95% no ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. A cidade de Escada tem uma localização privilegiada. A fábrica vai ficar perto do Porto de Suape, em Ipojuca. De acordo com a Prefeitura de Escada, cerca de 4 mil pessoas estão desempregadas no município. A empresa pode ajudar a reduzir esse déficit e aquecer a economia. A questão toda não é somente a renda, mas o número de empregos que será gerado, que é em torno de 600 empregos diretos e mais 1.500 indiretos. Para o município, são a grande obra. Para mim, a redenção do desenvolvimento econômico do nosso município, e não só do município, como o entorno da Mata Sul. A previsão é de que mais de 2.100 pessoas sejam contratadas para trabalhar na fábrica, de forma direta ou indireta. A população daqui já começa a sonhar com dias melhores e faz planos. Todo mundo quer trabalhar nessa fábrica, né? Até eu quero, viu? Trabalhar nessa fábrica. Seja bem-vinda a empresa aqui, com certeza vai melhorar o serviço da população, né? Vai ficar favorecida com a fábrica, né? Vai ficar favorecida com a fábrica, né?